1.000 Gigas e Egro Jota, let's go! Ainda temos energia pra essa, eu sei, não estamos aqui à toa. Tem que ter o mic. Egro Jota. Já os dois no palco. O que é que é isso, família? Tem imagem já? Dois, dois, dois. Yo! Yo! Ei! Tá distraído? Vamos então avançar, não é? Deluma, Geraldo. Estamos no ar para mais um confronto clássico. Porque os nomes falam por si. Décima primeira temporada, lembrando que dia 21 de Julho, nós estaremos aqui no Cine Tivoli, ok? E tu podes comprar já o teu ingresso agora mesmo. Garantir a tua presença, porque nós temos vários lugares à tua disposição. Dia 21 de Julho. O cartaz está disponível na internet. Bora darem uma olhada para sentirem o peso desse evento. E aqui é oitavos de final. Então, do lado, rei do rompimento, 1000 gigas, diretamente do ish. E deste lado, Egro Jota de Luanda. Luanda, certo? Exatamente, bossa. Ok. Tu estás pronto no Egro? Ya. Sempre acompanhado do chá, né? Na próxima fase, ele pode até de café, de leite, mas eu não vou lhe deixar passar de fase. Ok, chá. Vamos então, daqui a moeda, daqui a moeda. Eu vou perguntar aos dois, 1000 gigas não é de palavras, então eu nem vou falar com ele hoje. Eu sei que ele está bem. Eu vou perguntar aos dois, insígnia ou número? Não é preciso, ele vai começar. Ou tem medo? Insígnia por 1000 gigas. Isso nem é parecido com o Magnata. A sério, boy. Achei que era o Magnata. E a moeda de sítio, quem começa é o Egro Jota. Então, vamos direto ao assunto. Lembrando que é um evento patrocinado por Banto Beta, a melhor casa de apostas. E o Nitel, a melhor operadora. Egro Jota. Sabes como é que isso funciona? Como é que é todo teu, nigga? Gostei! Yo! O Fly me disse. Egro Jota, vai batalhar com a Geo com 1000 gigas. Aí eu lhe disse. Boss, relaxa, tanto faz. Mas, de preferência, alguém com clítoros. Da mão. Essa foi a primeira vez que tu realizaste o meu desejo. É que 1000 gigas veio do UIS. E o UIS é conhecido como a terra do Bago Vermelho. Meu ninguém. Eu tenho um mapa da tua província na minha mão. 1000 gigas é aqui onde a tua memória é interna, interna. Para te matar, eu trouxe braza vil e democrático. Quando descobrirem se eu te matei com que Congo já estarão a te chorar na tua língua materna. Essa... Essa temporada eu não fico nessa fase. Pessoal, eu já descobri o segredo. E não me importa se você é informático, é que eu faço teatro. O meu beijo também é técnico. Assim... Assim que eu entrei no palco, senti que fizé alguma coisa. Se eu não tô a conseguir entender, sei o quê. Então me dizem vocês. Que que é isso, família? 1000 gigas. A batalha mal começou e você já foi parar na sola do meu pé. Sou o benção número 21 da seleção nacional. Cheguei, parti a tua costela e te deixei no banco. Gibele. 1000 gigas, disse que é o rei. Isso já... É bolho com tu. É chá. É bolho com tu. É bolho com tu. É chá. Yo, tu disseste que és o rei. Fly. Sinceramente, ele tá distante de mim. Mas pra lhe matar, eu deixei de lado a minha arrogância. O facto de tares distante, isso não te dá vantagem. Eu sou um sniper. Eu fui feito pra matar a distância. Sairás daqui com um corpo repleto de furo. Porque não colocaste um colete à prova da bala. Depois disso vou desaparecer com o teu corpo. Para que ninguém colete à prova da bala. É mesmo esse indivíduo que vocês acharam que vai me ganhar. Essa temporada todo rei tem benilão dele. Tchê, você é quem pra me atormentar? Yo. Yo. Toste imprudente se pensaste que vem me fazer o mesmo que fizeste naquele na Mibense. A prova disso é que eu vou te romper até as quatro da manhã. Tu só rompeste o Zeradi. Eu já rompi toda. Wet bad gang. Eles até poderiam duvidar. Mas que eu te levaria nessa batalha, camarada. Eu já sabia. Se eu te passar uma gota do meu conhecimento, tu ainda podes cair de epilepsia. Eu consigo entrar na internet sem você. Me vencer eu duvido que tu consigas. Eu já dirigi um navio no alto mar. Eu sei bem como navegar cem gigas. Para me vencer... Tem barras. Tem barras aqui, porra. Para me vencer, ainda vai te faltar linha. Máquina de costuras e mais três alfaiates. O plano que traçaste foi por água abaixo. Passou pelo cano. Nobcei bote e mais três personagens do mortal combate. Eu não te vejo como rei. Talvez como imperador. Arthur Pop e mais três comediantes. O flexor me disse cospi. Mas antes de eu fazer a introdução, também coloquei gasóleo. E mais três tipos de lubrificante. Hoje só vou ouvir o teu grito. E mais três tipos de filmes aterrorizantes. Essa é uma viagem ao Parque Jurássico. Mildo, você vai passar para a história. Para de pensar que os perfumes dos portugueses é tirado no rio Kwanzaa. Só porque eles também usam água de colônia. Quando eu pego no mic para arrumar, todo mundo diz... God damn! Eu poderia te convidar para uma... Não! O teu sotaque é muito gato. Eu te mataria. Not Drake. Olha o seu fogo que está queimando a tua pele. Tu vai deixar bem visível aquela camada. Ah damn! Olha só três vezes o meu giga. Quem tiver dúvida pode consultar o câmbio. Vai encontrar a música do... Bruno M. Não compare mais. M-name com Drake. Ou melhor, 6-king com Tupac. Porque quem te ouve enlouquece pertence a casa do que estraga um rap. Quem dera poder te rimar como 30 assassinos vampiros. Me chama de Blade porra. Você me levou numa batalha? Isso é autêntico absurdo. É tipo um mecânico do bairro dizer que é honesto. Não ganha dinheiro sujo. Yo! Para te matar. É muita barra. Eu vou lhe matar. É assim. Yo! É muita barra. Eu vou te matar. Para te matar eu trouxe. Chá bulucutu. Chá cachim de chá de camomila. Mas vai querer dizer que não teve nenhum ataque aí. É só traduzir a palavra chá em inglês. E verás que eu só estou a falar de ti. Tu tens uma memória de sabo e ei rei. É caso para se dizer que tens uma memória. Ranking. Mas depois de eu te matar serei visto como número um. Por favor atualizem o ranking. Ultimamente tem me decepcionado. Tem rimado como os principiantes. Eu arranco cabeça de adversário. Mesmo não sendo filho do rei. Eu já rimava como um príncipe antes. Agora estás a me olhar assim o que? Vai fazer o que? Você quem? Tal como o rei. Dário. Vai se perder. É bulucutu. É chá. Yo! Você vai perder essa batalha. Porque me meteram numa posição que para me sangrar na vida. Você tem que sangrar. Então podes até gritar. Socorro, socorro. Mas o teu conterrano não virá te ajudar. Nem tenta pedir por clemência. Eu sou péssimo economista. Meu neném. Eu não vou te poupar. A cada golpe que eu te der eu vou garantir que doa. Até sentires que estás na capital do Qatar. Esse já fez muito pelo rompimento. Mas atualmente está tipo o braço esquerdo do cotingo. Você já não tem mais nada para dar. Então aproveita e volta para o ish. É bulucutu. É chá. É muito barra. Então aproveita e volta para o ish. Esse aqui é um conselho de braga. Em Luanda as coisas estão difíceis até para trabalhar por conta própria. Não tem vaga. E se veste com feitiço. E se veste com feitiço. Eu vou te garantir que vai te dar bul. Nós angolanos somos fortes espiritualmente. Nosso presidente é cristão. Nos obrigou a fazer jejum. Este tem barra desse tipo. Você só viu me mostrar que és um grande palhaço. Mil gigas estás a nos fazer um grande favor. A Iné quer saber quantos humoristas tem um país. Gilmar e Cotinho, mil gigas. E há isso sim que é senso de humor. Para te matar eu trouxe o lado negativo. Protons. Nem tenta olhar para o red. Neutrons. Eu te reduzi em átomo. Trouxe balas que você não pega. Eu trouxe caiões. Hoje verão. Dez vezes o irmão do Thor debaixo da tua cabeça. Eu me tornei no verdadeiro colosso. Você não percebeu. Mas eles só tão esperam que tu desloques o teu pescoço. Rimas em meimas coisas de maneiras diferentes. Monenga, você é um grande intrujão. Até quem não fez direito sabe que as tuas rimas são monótonas. Porque do princípio ao fim tem a mesma constituição. Eu não sei se vai rimar a mesma estrutura. Ou se és de mudar. Mas o bom é que não és invertebrado. A tua estrutura. Ou se a vou quebrar. Como rei. Como rei. Porra, tens que prestar mais atenção. Eu te disse que como rei. Tenho você como prato predileto da minha alimentação. E se ele pensou que não vou falar de batalha internacional. É aí onde ele vai se enganar. Flash Squad. Esse é um dos melhores jogadores da liga. Você tem que lhe respeitar. Além disso, ele já foi rei. Pelo menos uma batalha internacional. Moncota, você tem que lhe honrar. Ele merece batalha internacional. Ou não merece pessoal? Viste? Até o povo está a concordar. Mas a tua batalha internacional tem que ser aqui em Angola. Você não pode viajar. É bulugudu. É já. Mas vais querer dizer que essa cena de fazerem a seleção faz parte da organização. Esse aqui é o vosso maior problema. Você aprova que conhecimento não é certificado. Você não é informático, porra. Invade o sistema. É bulugudu. É já. Em 2012, 2013, pausavas com algumas prostitutas no is. Quem passava era só falar. Quem passava... Em 2012, 2013, pausava com alguma prostituta no is. Quem passava era só lhe elogiar. Os mais velhos diziam. Mil giga, tão pequeno e já com putas. Mas não quer dizer que tu tinhas que começar a programar. Hoje em dia, tu conheces C++ Java e outras linguagens que trouxeram a tua maldição. Por isso, enquanto você... Enquanto o Flash Squad viajava para Moçambique, você só viajava como linguagem de programação. Hoje eu vim bem disposto para... Não querem vibrar. Isso são barras de temporada. Este round vale uma temporada. Analisa. Nessa batalha eu vou te bater com bastante fatality. Ao ponto de o Flash receber uma mensagem da Uniteu. Dos três mil gigas, só sobraram já dez megabytes. É brincadeira. Vou terminar os dez megabytes. Controla! É, boludo! Oxa! Ei! Eu ouvi dizer que o Flash Squad já te deu um cheque. Fazendo isso ele te colocou numa posição de risco. É que eu jogo xadrez e sei que quando dão cheque no rei, é porque ele se encontra em perigo. Então basta se comportar como tal. Para de assistir filme do agente Smith. Tu é rei, não espião. Eu poderia te mandar uma barra vulcânica e esperar que você torre. Mas decidi ativar o meu lado crazy. É que o teu buraco já estou a cavalo. E quem conhece o movimento dessa peça sabe que para lá onde vai ele. Ai, time, 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 time. E atenção. Ele mal abriu a boca, já recebe dez mil coisas do Edmar. Jaime, é o mil gigas que vai entrar em ação agora para o seu primeiro rondo. Boy, sabe só bem que isso funciona. Vai cantar do teu, nigga! É a organização, como sou informático, que é que invadir o sistema. Essa tua rima não foi além. Esse sistema também é tipo as provas do censo, não bate bem. E estás a falar toda hora de mil gigas, megabytes. Meu irmão, isso só mostra que a tecnologia na tua vida te faz falta. Não é tipo você, que compraste telefone na zap, antes tinha problema do visor. Agora é na placa. Diretamente da província do Ismo, diga-se que é o assassino sem civismo. Sejam bem-vindos ao rei do rompimento. Bora, 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 bora. É assim. Muito cuidado com as falsidades e os invejosos. Há muita gente bonita, mas com coração de monstro. O papel da vida dele não desempenha, mas quer desempenhar na vida dos outros. O que você não faz na tua vida, não pode obrigar o outro a fazer na dele. Para com esse comportamento de reguila. Ah, porque na vida tens que saber andar. Conselho do irmão Buila. O que é isso, família? Ei! 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 Vocês sabem que a barra do Nuno Nuno é aqui, hein? Calma. Ei, Grujota! Fome, pobreza, miséria. Eu estou preocupado com os políticos desse país que fazem a nossa vida um inferno. Quem é que te meteu aqui? Minha batalha tinha que ser com colombianos, porque aqui ninguém gosta do governo. Fly! Ei, ei! Te deram muitas chances na RRPL e até agora não melhoras. Fly! Não quero mais ver essa merda aqui. Próxima temporada a tua função vai ser tipo Kevin De Bruyne na RRPL. A tua função é nos assistir. E vou já te começar com duplo sentido que é para completar o teu azar. Fugiste o leão e o tigre e é na minha frente onde vieste parar. O que que é isso, família? Vai vendo. Vai vendo. Aprovado esse duplo. Está construído. E entra. E entra. E entra. E entra. E entra. Silêncio, família. Silêncio. Calma aí. Calma aí. E aí, grujota. Bora. E grujota. E grujota. Estás muito fora de si. Procura se entrar. A tua vida, a tua mente é de estrada. Quando rimas ou vejo veículos a passar. Eu sou um verdadeiro atirador. Aqui não tens como se safar. Já te meti na minha lista dos alvos. Se te tiro, não terás a mesma chance do Fifty Center de recuperar. O povo está todo excitado e um país que não quer mudar. O que é isso, Amiga? 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 e no domingo eles ficam com medo. Sabe por quê? Porque quando chega o fim de semana, a TRX perde mais um membro. Te davam? Tu? Te mimava na organização? Que é para teres prestígio na liga? Criaram vosso elenco de luxo para não estares neutro, mas mesmo assim, ninguém dá bolas, nigga. Até você já escreve com os teus bradas. Até você até você já escreve com os teus bradas. Isso não significa que a tua prestação vai ser melhor. Vais passar mal esse ano onde eu estou a dar só com o entendedor. O facto de escreverem essa batalha com o I.M. eu souzinho não significa que vocês vão ser superior. Olha que o homem engravida e depois foge, visto? Nem sempre duas cabeças pensam melhor. Tu não reconheces o esforço do Altíssimo? Vão, viva a milha. Tu não reconheces o esforço do Altíssimo? Se continuares assim, já não mereces nem um pouco de partilha. Calma aí. Tu não eras cudurista? Não eras cudurista? Ele era cudur... Egru Jota, você era cudurista, bailarino do Porto Lila, liricalmente, você não me dá trabalho. Fazes tudo pelo cuduro, tentaste imitar o pai diesel, ficaste na grelha sem passar na via diário. Conecta-se à internet e procura atualizar o teu modelo de ataque. A burrice se instalou na tua cabeça. Quem foi o informático que te disponibilizou o setup? Se queres... Se querem mulher... Bora! Se querem mulher com olhos rasgados, vai na Ásia, vai lá encontrar o bastante. Mas é melhor se apaixonar com as chinesas, porque nenhuma mulher da Índia ama, elas só querem saber de amante. O Instituto Nacional de Estatística estabeleceu novas regras que é para saber se a população está maior. Quem fez a tua candidatura hoje, o Mário Vemba, vai trabalhar no teu senso de humor. Assististe a minha batalha para me provar? Você é amador. Não consegues me apanhar a pata, não sabes o quanto é o calço, só lembras do preço dos amarecedores. As mulheres... As mulheres... Vamos ver. As mulheres da tua família são prostitutas, namoram com os cuduristas. É triste a forma que cada uma delas geme. A tua irmã menora só falta namorar com o Godzilla, porque ela também é do game. Assassino... O que é isso, família? O Daniel manda 5 mil quanzas por mil gigas, e o Raimundo deixa 35 mil quanzas para o mil gigas. Assassino sensifismo é Deus. Balas certas para te destruir. Isso é um tiroteio para sariz e munições na pistola que tens de ouvir. Os teus problemas familiares é que estão a te fazer não evoluir. A tua poluição é sonora, porque os enteados estão a te fugir. Eu sou responsável por crucificar o Messias que vocês andavam a exibir. Tudo que vai e volta também no Jesus, porque ele sabe que o rei Herodes dele ainda está aqui. Trouxe o último nível de temperatura dos angos de hoje em diante, a aquecer assim, no Tivoli ou no Elinga. O teu problema é com o tarifário da Unitel, o Fly te mandou ir no dados, vieste no mil gigas. Tu devias pagar imposto na Play Store, porque a prostituição da tua família te fatiga. Como é que a tua irmã faz programa e você não tem boa aplicação na liga? Ai, time, time. É o primeiro ronde. Mil gigas on fire. Isso é um festival de barras aqui. Isso é um festival de barras aqui. Vamos então ouvir o Egro Jota no seu segundo ronde. Boa, sabe como é que isso funciona? O make é todo o teu, niga. Amo, Lugutu. Esse é... O país... Nós estamos excitados e o país não quer mudar. Grande barra. Agora atacaste quem? Atacaste quem? Seu palhaço. Essas rimas estão a estragar a liga. Como o rei, esse já não deveria rimar, se é... Vou lhe mostrar como é que se rima, porque do tipo dele é só... Ah, não, irmão Mambila, vou ensinar como andar, né? É assim. As pessoas dizem, Quem não chega... Quem não ouve o conselho não chega velho. É o ditado. Mas isso está estragado. É mentira. E eu vim com tudo. Quem não ouve o conselho não chega velho, mas eu tenho um tio de 80 anos e é surdo. Rima dele é desse tipo. É só desse tipo. Porra. Monegue, vamos crescer. Eu sou doido dele. Ô, Dido, meu giga, sou eu. É? É, Bulugutu. É, já? É assim. Eu vou te romper todos os dias da tua vida sem te dar a oportunidade de fazeres a revanche onde você faz assistência pra golo. Eu apareço com uma foto meio corpo, porque também é tipo passe. Ex-descendente do povo... É, Bulugutu. É, já? Ex-descendente do povo banto, então vais sofrer uma operação da Betty. Assinaste a tua sentença de morte, mas eu nunca assino. Espera aí. Eu nunca assino. Faço aposta na banda do Betty. Ele disse que não vai participar nessa temporada. Então o que é que estás a fazer aqui, seu boelo? Não é porque tem sotaque de langa que tens que começar a imitar o panchleneiro. Quando você quer sair da temporada, sem sol. E não voltei mais. Cheguei mesmo ao extremo. Ainda ontem, eu ditafia, jogamos no anterrite com o Nico. Tirou duque. Lhe batemos. É, Bulugutu. É, já? É, sim. Vou lhe mostrar. Essa é criança. E tua ganha 1-0. Tua ganha. Ele não me atacou no round. Comecei mesmo a anotar. Não me atacou no round. Não me atacou. Rani, tua ganha 1-0. Iá, tua ganha 1-0. Não me atacou. Não me atacou. Não me atacou. Você, criança, meu puto, presta atenção. É assim. Quem percebe de pedreira, sabe que primeiro é quem? Rebocar, depois estuque, só depois tem que pintar. Mas eu primeiro pinto, porque estuque, eu vim rebocar. É, Bulugutu. É, já? Essa é uma filhice ter rima. Não rimou, não me atacou. Controla. Sepulto. Só todo dia. A partir de hoje, só todo dia. Iá. Iá. Tempo de frio é complicado. Entre tomar banho e o amor. Você já não sabe qual é que anular. Quando você quer morrer, bebe veneno. Não é o EGJ que tem que vos matar. Alguém tem que lhe dar um cartão da Wise. Porque ele não visa pelo seu bem-estar. Estava bem no is. Esse miúdo estava bem no is. Poderias comer o que quiserem, mas se ficares aqui em Luana, monenha vai morrer. Nós aqui comemos patinha durante a semana. Cada dia um dedo. Você não sabe o que é sofrer. É boludo. É chá. O que é isso? Presta atenção. É tua rima, é tua maneira de rimar. Eu vou te mostrar que eu sou mais velho. Como é que se rima? É assim. Aqui estamos a comer arroz com procura. Estamos a comer arroz com procura. Até para ter carcaça no prato já é um caso sério. Aqui nunca mais vimos carne. Se você quer ver costuleta, tem que assistir jogo do espeladeiro. Aqui você é bolo. Vão te roubar em todos os sítios, até aquilo que não podem tocar. Você só vê o Jeremias se rebolhar aqui atuando no chão. Esse passou no catintão. Lhe roubaram a vontade de estudar. Lhe borra dele. Vou lhe mostrar como é que se rima. Mais velho, presta atenção. E eu, eu estou próximo do que você considera uma divindade. Poderia te dar a vida com apenas um sopro. Você tem fã, pães, duplos sentidos e trocadilhos. Essas qualidades eu também possuo. Tipo um demônio a tomar posse do teu corpo. Eu, não estou percebendo, mais velho. Você é puto. Ouva aqui, ouva aqui. Eu vim colocar, vim colocar a tua vida nos eixos. A tua morte foi baseada num plano cartesiano. Antes de vir aqui, eu matei os teus pais. Propriedade distributiva. Eliminar os parentes para depois achar o resultado. Ou não sei se já ouviste falar de Versalhes. Porque depois desse golpe, também vais precisar ser tratado. Porque se eles pararem de rir do que ele rima, com certeza que a tua arte morre. Por isso que mesmo depois de se tornarem rei, exercias a função do gobo da corte. Você tem uma grande demência. Não sei se te falo para cresceres, ou para aproveitares bem a fase da tua adolescência. Falaram que ele não tem ponto fraco. Isso veio de alguém que não pensa. Todo mundo tem um ponto fraco, e o teu ponto fraco é a minha existência. Fly! Fly! Eu sou o OG dele. Posso provar? É assim. Já acabou. Quando Fly Squad? Já. Tu até pode ser o café. Mas o OG aqui sou eu. Tu até pode ser o ruino. Mas o OG aqui sou eu. Quem tiver assistido Rompimento pela primeira vez, vem pensar que você é o novato. E o OG aqui sou eu. Quando Fly Squad fazia frição no Macarenco, eu fazia na minha conta Google. Perto do Aldalara, eu rimava no e-mail. Percebeu esse? Percebeu esse? É assim. Presta atenção. Eu fui à mitologia grega, trouxe um vírus. Cavalo de Troia, para te mostrar que a tua vida não estará bela. Eu trouxe barras na vertical, mas tens que ficar na horizontal paralela. Nessa batalha literalmente veio ver fumo. Se fosse o contrário, tu virias Lula. Eu sou agente regulador de tránsito da estrada do sucesso. Vim interditar a via que você circula. Ei! Eu disse circula. Dizem que o rap corre nas tuas veias. Mas eu vou interditar a pista que ele circula. Ei! Eu disse circula. Do sítio de onde vem, só sabe fazer palhaçada. Desconfio que lá tem um circular. Calma, circular para circula. Vamos ser honestos, pessoal. Eu esforcei. Mas o importante é que o bom chegou aqui para me dar a última panca. Vocês estão a pensar que é assim que se mata? Relaxa. Não foi isso que eu pensei. É assim que se mata o bom. Vocês assim já estão a pensar que errei, né? Eu vim aqui para te tomar medida. Eu vim aqui para lhe tomar medida. Vocês vão pensar como é que é o medo. Vai sentir, sentir como é que é o medo. Epa, vai sentir como é que é o medo de me enfrentar. Assim, não é só pensar que errei, né? E eu? Eu, bulu kudu. Echa? E eu? Precisa. Eu vim acabar com tudo aqui. Calma, boss. Eu vim acabar com tudo aquilo que você anseia. Meu irmão, deixa de ser gladiador. Pelo menos você já tem uma caligrafia feia. Eu é que comando essa zona. Te convido para um biolo, depois te passo a perna. Tipo pantalona. Não é porque o flame paga, eu estou a te matar. Isso faz parte do meu querer. Então me dá vontade de te dar com o computador do nariz. Para sempre que respirar e sentir o ar doer. Já falamos... É, bulu kudu. Já falamos muito de gladiador para gladiador. Agora vamos conversar de prof para prof. Vamos conversar de prof para prof. Vamos conversar de prof para prof. É assim. Existem professores que ganham bem. Mas esse não é o teu caso. Por isso é que ninguém te consola. Na escola onde você dá aula, ganhas nove mil. Cada falta é três mil. Faltaste de quinze mil. Agora é você que está a dever à escola. Eu, tu até podes ter uma caneta. Mas para me vencer ainda vai te faltar material. Nessa batalha eu serei bruto. Tudo o que vais conseguir é ver bem na tua cara. E mais outra disciplina do ensino fundamental. Tu não és... Tu não és de me romper. Essa possibilidade toda a gente descarta. A tua função aqui na liga é tipo esse fio que colocaram na bata. Ninguém sabe também qual é a tua função. Então presta atenção. E eu... É assim. Todo número multiplicado por zero é igual a zero. Se você é um professor qualificado, então me responde. Mil gigas, eu tenho três pais. Multiplicou por zero, ficou zero. Agora os meus três pais foram aonde? Você não vai conseguir responder isso. Mil gigas, vai pro caralho. Pra mim você é o Nanga. Eu também já dei aulas quando não tinha trabalho. E ah, porque se vem se vitimizar... A Univerzaria Paz e Amor deixa 10 mil quadras pro Egro Jota. É trabalho. Tu tá a brincar. Let's go, let's go, boy. Fecha isso. Esse só sabe brincar. Porque se a educação fosse algo sério nesse país, o professor não poderia ser memeiro. Em relação a ti, eu prefiro um bandido. Pra mim você é um autêntico covarde. O bandido pode matar uma pessoa, mas um professor mal instruído mata uma sociedade. Se matisse e barra tá se roubando na internet, imagine a matéria que você dá nos seus alunos o tempo inteiro. Porra. É o boludo com tu. Ai, time, time, time. É o segundo ronda do Egro Jota. Vamos ao último do mil gigas. É o último, né? É o segundo. É o segundo. É o segundo. Eu preciso ter muita energia nessa hora. Mil gigas. É o segundo ronda. O mercado do teu, nigga? Três pães vezes zero. Os pães foram aonde? E você pergunta que se faça a um professor. Seu fraco. Como vieste de meia e a resposta estão aqui. Os três pães estão no tempo guarda-fato. Calma aí. Eu escolhi ser professor porque essa é a profissão que eu achei de educar as vossas mentes. Eu sou no trabalho, no escritório, porque nós os informáticos no computador também já temos gabinete. Egro Jota. Tu decepcionaste a tua família. Era a única chance que os teus pães tinham de ter um filho formado. Não estudaste. Na vossa casa não tem nem instalação de energia. Vocês vivem mesmo assim sem quadros. O que é que é isso, família? Olha só. Oi, off. Uixe. Cabinda. Zaire. Soba Congo até as unhas. Vocês não têm o nosso suporte. Nós fomos feitos para brilhar. Não é doido que até o sol nasce no norte. Não tens... Não tens bagagem suficiente para contrariar a minha lírica. Até podes vir aqui tentar inverter o quadro. Vai dar errado. Eu sou professor de educação física. Te vestes muito mal. Nunca se apresentaste bem. Foste no hoje ainda com calça sem cinto. Quando chegaste no arreio, a calça arreio também. A faca do mal é grande, dá 50 mil quantos. Um abraço aí. 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 Bora família O que que é isso família Ei, o teu plano é mais intenso Não demora a acabar, por isso é que nunca faz além Até no teu bilhete não te dá identidade Porque até nos teus dados pessoais Só tens lá dentro ao dia de cem Há diferença Há diferença Não Há diferença de quilogramas aqui Só muita areia para o teu caminhão Tu nunca foste pesado, Madalena Leve isso em consideração Eu já batalhei com Eu já batalhei com brasa, tu és uma simples temperatura na minha mão Eu sou a raiz quadrada de delta Vim igualar a tua equação com a tua queimadura do segundo grau Aqui Aqui não há Aqui não há influência Esta temporada vão passar mal na minha munição Não há nepotismo Nem corrupção, só pode fazer suborno Sair da minha mão O teu nariz está entupido A falta de ar está a destruir o teu coração Te meteram com mil gigas Eu trouxe oxigênio Estás a batalhar com as tuas duas fontes de inspiração Deus fez o mundo, eu escrevo barras Ambos temos o mesmo poder de criação Precisa de financiamento para a construção das tuas rimas Não tens verbalização Tu nunca vais terminar Agostinho Neto No currero não tem o teu nível de formação Caíste com cadeira na universidade Porque o queimbanero anda assim fazer feitiço Em vez de galinha Te pedem galo para a purificação Eu, mil gigas O CEO da Luxus, Cláudio Undata Não está anda, aliás Deixa 15 mil quanzas para ti E o Matheus Alberto Deixa novamente 45 libras Para ti Gote família, vamos embora É grujota É assim Virgem são pessoas que não fazem sexo Só dispõe ao sentimento tipo cronômetro Em termos de amor Nunca vai chegar a tua ocasião Ainda em zero quilômetro Eu sou o atleta Eu sou o atleta contratado para a tua relação Na tua vida faço falta No teu pedido Vou vir equipado com chuteira Para dar os dois cabritos Que te pediram na carta Quem batalha Quem batalha comigo Se não fica maluco Ganha uma Bora família Quem batalha comigo Se não fica maluco Ganha uma experiência Que nunca mais tinha Mesmo a gel comigo Só não ficou virada Porque ele transei o cabelo Com as minhas linhas Emprego Emprego está difícil para todo mundo Não é só vocês que estão carentes Ouvi dizer que o teu irmão entrou na AGT Afinal ele foi tratado O número de contribuinte Vamos ouvir Transcendência agora É a família Transcendência É a Meus gigas O Vivaldo Costa Está a ver a partir do Zoom Deixa para ti Cem mil kwanzas Transcendência agora É a rima do outro nível É Grujota Manda as muitas bocas Nas redes sociais Tu é especialista em minete Como é que ainda não te incida Se segundo detox e produções Tu és o número um na net Antes 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 de Antes de calhares comigo Eu já tinha a tua morte Programada na minha mente É Grujota Eu já ando a tua procura Es parecido com o que está aqui A minha frente Em termos Vamos ouvir família Em termos de aroma Parabéns Ou estás com um cheiro diferente Vieste no Tivoli De autocarro público Estás a cheirar muita gente Essa Que que é isso família Bora Vamos lá Vamos lá Vamos lá família E essa coisa De comparar em duplo sentido Já estou farto Duplo sentido de verdade É a tua irmã Depender de terceiros Num quarto Mas lhe diz Para não se meter comigo Eu não importa Se é bonito Eu feio Eu ataco Sou tão vissado em sexo Que até eu conduzir Já não esquivo mais buraco Tu devia É Grujota Calma Vamos ouvir família Vamos ouvir É Grujota Silêncio pessoal O que que é isso família É Grujota Tu devia enjardar o cérebro Para ter a mesma prestação Com os cantores desse país Tudo que rima Em sentimento Não sei se escreves Com C4 Com flor de raiz Deveria se preocupar Com as mulheres Da tua geração Foram elas Que te contaminaram Do jeito que gosta Da tua dama Que tem HIV Tipo te falaram Que a cidadela Rehabilitaram Mas ouve o conselho Mas Ei Vamos ouvir Mas ouve um conselho Meu irmão Mulher Não é para dar Muita confiança Se for para o bazar Baza Evita pânico A tua dama Sempre te dizia Que a vossa relação Que se encaixa Peça a peça Afinal Já estava te traindo Como mecânico Sinceramente falando É gruixota Tu não tens barras Suficientes Para me enfrentar Eu já não te persegui Até Desde o teu bilhete De identidade Que até o teu estado Civil de azar Eu não sou Todas as vossas confianças Vos passo Sem vos cumprimentar Consegui emprego Na macon Agora Até cule E já não estou a vos dar O teu problema É com o relógio Seja na circunferência Entre um quarto E um quadrante As mulheres Ficam te abandonar Sofres de impotência sexual Porque o teu ponteiro Não tem sentido O horário de levantar Tens flow Tens dicção Mas pelo tamanho De tua boca Precisas de fita Métrica que está a te faltar O teu forte rimar À toa Desde tantos árboles Que tu é Se teu hábito Não gostas de deixar Duas pistolas Alguém aqui Manda mais Cem mil quasas Para o mil gigas Ele aqui é o barra Vamos lhe dar mais já Ouve Duas pistolas Na minha mão Sempre que acordo Penso em ti A tua morte Não pode me escapar Hora do mata-bicho Meto três balas No corpo de lei Deu sempre Tão munido Para vos disparar Tenta com o gajo De outra profícia Tenta com o gajo De outra profícia Nossos macongos Não somos pessoas De brincar Meu irmão E aí você comerá Uma massa Se tocasse na kikonga Por Deus Você fez de azar Você quem para me enfrentar Você quem para me criticar Estava embora Para desistir Viste o patrocínio Da bantilete De sinistro Participar A vida mesmo Está difícil Não é atoa Que até o piloto Saiu do aviator Para vir batalhar Caramba Tem muito para ele Ele quer rima Tem muito Deixa É grujota O que é que ele se humilha É grujota Atualiza as tuas rimas Se queres que eu te veja Como um verdadeiro mercenário A tua qualidade TPA1 Não tem recorde Que permite Que eu te englobo Na minha lista de lendário Em termos de barras Nem com técnicas De vanda Boica Te libertam Do meu golpe literário Isso só é batalha De kung fu O povo Viu ver o mestre Hipnotizar o adversário Ele precisa mais Há de indiretos Que marcar É só praticar Não tem persistência Nem liga Porque o fracasso Te persegue Teu processamento É lento A tua massa cinzenta É fruta Do espermatizoide Do papá suegue A organização É que te protege Senão não poderão Vai te meter Em nenhuma batalha Ultimamente Estão sempre a te dormir O fly squad É o lençol Que está a cobrir As tuas falhas Antes vocês só rimavam Hoje querem ensinar Esse vosso comportamento Me empolga És o novo estilista Da RRPL Quando não te esbarra Inventas moda Eu sou quem maneiro Dessa merda Enquanto eu estiver vivo Nenhum de vocês Estará seguro Tem um feitiço E acordo denso Isso é que é ter pau duro O que é isso família? Não, chega Chega, 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 chega Mil gigas Time, 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 time Vamos ao último conto Regra Jota Vamos ao último conto Regra Jota Vamos ao último conto O maicantão do teu, niga O maicantão do teu, niga É boluco tu É xa Não, mas assim tá bom Estão a estragar o rap Vocês Yo, presta atenção Mas isso vai continuar assim Essa batalha é de alguém Que tem dois títulos Rei E o MC Revelação Mas vocês ainda não estão A prestar atenção Porque cada temporada Que eu participar Terei a chance de ser rei Mas vocês já não podem ser MC Revelação A nossa diferença Eu não sei se o Fly já te explicou Eu posso ser aquilo que você é Mas vocês já não vão A tempo de ser aquilo que eu sou Por isso que vocês Deão temporada Ficam todos farroscados Balcados Nem tem carro Tipo o Fly também Tem vos amaldiçoado O meu objetivo não O objetivo não O objetivo fica um tipo São amaldiçoado O objetivo é o Fly me ligar É Grosjota Vem batalhar Olha e fala Boa se relaxa Ainda tô ocupado Vocês só querem ganhar a temporada Camarada Isso é que fui ferra O meu sonho não é ser rei O meu sonho é ter condições suficientes Para mandar o meu filho de castigo Na Inglaterra Ser considerado um dos melhores rompidores Eu quero me tornar uma lenda Vais pensar que eu entrei na BLS Porque sempre que encontro a tua baby molhada Me comporto tipo King Sequa Eu vim aqui O Fly O Fly é que obriga a isso Vamos terminar Vamos terminar Assim o Egro já está fechando a batalha Termina o seu último round Pelo movimento Vou terminar Pelo movimento Eu, eu, eu Está fechado Está fechado Não, ele concorda Está fechado E quando a gente fala Batemos o martelo, ok? É tipo tribunal Mil gigas Antes de começar Saiba que o Malogrado Acaba de mandar para ti Mais 40 mil quanzas Portanto O Mike é todo teu E quem tiver mais para dar Até ele terminar Mandem dinheiro Boy Sabe como é que isso funciona? O Mike é todo teu, nigga Vamos só terminar E a família Podemos Podemos Esse Mike E eu Não, esse é melhor, boy É assim É o Gruxo Calma aí, calma aí Vamos começar assim É o Gruxo É assim O teu nível de pobreza Calma aí Tu tens o alto nível de pobreza A falta de dinheiro É que trata de criar limitações Não trabalhas Quando ouves que o salário Dos outros caiu Só assim que consegues Pensar em condições Tu precisas de algumas Aulas de liricismo Que é para parar De agir por emoções Até podes trazer Bulucotu Mas nenhum chá Cure as feridas Que o Tupé Que deixou nos nossos corações É assim Chega ainda Um pouco de duplos sentidos E trocadilhos Tem uma verdade Nas vossas caras Que eu preciso dizer Conforme ele disse Tem razão Eu sou dos governadores Mais injustiçados Da liga Que acompanha O rompimento Pode confirmar Não é falta de qualidade Eu não sei Se não me gosta É uma questão de tribalismo Que anda a fazer Com que eu comece A me afastar Três batalhas internacionais Vocês acham Que eu não tenho capacidade De participar? Mas não se preocupem Eles podem levar Os seus gradadores favoritos Mas quando chegarem aqui Na minha mão Vão apanhar Calma aí Calma aí Calma aí Porque não é normal Eles terem favoritos deles A vida está difícil Para todo mundo Esse dinheiro também Nós todos queremos ganhar Então quem é sobrinho Nete O primo do Flash Squad Começam já a se avisar Esse ano Quem usar corrupção Também vou usar Quem pagar os juros Também vou pagar Quem burlar a organização Também vou burlar Esse ano Estou de olho Merda que tentar bajular Eu também vou bajular Mesmo que vocês virarem gatuna Eu também vou entrar No Yo É assim Vamos só lhe dar um trechinho Dos nossos duplos sentidos Trocadilho Pro Max É família Podemos? É Grujota Tu estás desnutrido mentalmente Precisas que a vitamina Dê nutrientes Para te ajudar a engordar Estás tipo um extraterrestre O teu problema É ter capacidade De nos enfrentar Por falta de músicas No mercado Não consegue ceder Informações Para poder nos alegrar Eu tenho a mixtape Na palma da mão Que você precisa EP Para te ajudar a caminhar Foi o ar condicionado Que me obrigou A ser frio Na hora de rimar Já começou a fumar cigarro Não esperem Que lhe dê o melhor Decido Para começar a nos alegrar Antes que eu não te desmonto Peça a peça Alguém peça a peça A criatura se afastar Começa a controlar O abençalho Da letra A Quando chegares no duplo Vê o trocadilho Que estou a te mandar Tudo o que fazes aqui Só dá-nos Vontade de lamentar A tua burrice Atingiu a dimensão De um terreno É que estares a falar De mim Nada vai mudar Então O teu problema É de login Precisa de senha Para acessar Guilapiero Que não usa óculos Só gostas de ver Não gostas de pagar Uma Uma chapada da direita E uma da esquerda Esta seria a melhor forma De te educar Tu tinhas que batalhar Comigo de costas Para quando te falarem Com o adversário O meu giga Não vires mais aqui Para me enfrentar Calma, calma, calma Calma, calma O Vivaldo Costa Vem para mim Vem Diz assim Fly Diz essas palavras Ao meu gigas É de coração Eu não conheço O lado fraco dele E estou feliz Pela prestação dele Até agora Na T11 Assumo Toda a responsabilidade dele Sair do UIS Para Luanda E do Luanda Para UIS E agora Mando mais 200 mil Quanzas para ele É o Vivaldo Costa Meu niga Que está velho A partir da Turquia O homem está velho Pelo Zoom Que assume aqui Para o mil gigas Uma responsabilidade Mil gigas Let's go É assim Seja no suporte físico Como intelectual Entre nós Não há comparação O meu corpo é definido O teu é só afirmação O teu problema é lingüístico Isso é quanto É devastação Tens que meter a boca No ginásio Tens muita força De expressão Tu és a decepção Dos teus pais Só estás a lhes fazer sofrer Eu ainda acho Que antes de te mandar na terra Deus tinha que nos enviar Um trailer Para saber como é que vais viver Porque não é normal Porque não é normal Sair do cu duro Para o rap Do rap Para a kizomba Já ninguém está a te entender Eu encarnei o Bob Marley O Luke Doob E reguei as plantas Para o movimento crescer Com esses dois tiques de garina Nem em que mundo As pessoas vão te perceber Se expressas muito mal E se ires na Duga Na cidade de Portuguesa Que vão te receber Eu sou muito limpo Para me meter a batalhar Com esse hipócrita Estás sempre a gerar Coloro Todo o vago Merece subsídio De zona e recônditas Quando te ligam Quando te ligam Quando te ligam O telefone está sempre desligado Você nem um baza Merece te dar saldo Para de meter o telefone No desvio As pessoas estão a pensar Que vivem no zango O teu ensino é primário Terminaste até na segunda classe A tua formação acadêmica Só supera as crianças da creche Eles estão feios Que se te meterem A batalhar com a Lilith E aquilo vai ser tipo A Oriana e o Peixe Ai, fechamos a batalha Sim, senhora Mil gigas E Egro Jota Termina aqui Corra agora mesmo Ao meu canal Temos o programa Reações Onde encontra-se o júri Que vai dar a decisão Sobre quem venceu Essa batalha Atenção Dia 21 Nosso compromisso Está marcado aqui Queres ver o programa? Clique no link Está na descrição Ou no comentário fixado Eu fui e volto A próxima com mais um clássimo Décima primeira temporada Um fire Eu, eu